Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui, Rafael, The Old Simmer. Com uma pequena atualização para ajudar quem usa o Microsoft Flight Simulator 2020, parece que a última atualização, o último update, o Sim Update 12, ele está causando um pouco de stutter e travamento, dependendo do cenário. E pesquisando um pouco na internet, a gente descobre que, dessa vez, pelo menos dessa vez, não é culpa da Azubo, é culpa da FSIPC. Então, se você usa o FSIPC, provavelmente você estará tendo esse problema aí. Para resolver, você vai fazer o seguinte, você vai vir no site do Pete Dawson e vai baixar aqui a última versão. Vai instalar ela, não precisa de registro, pode instalar ela sem registro. Depois de instalado, você vai na sua pasta onde você instalou, aqui no meu caso, está num 1HD, num SSD dedicado para 2020, eu tenho aqui FSIPC7. Você vai procurar por esse arquivo aqui, que é o parâmetro de configuração, ou se você estiver mostrando a extensão do arquivo, ele vai estar FSIPC7.ini. Vai abrir com o bloco de notas e vai ter que adicionar essa linha aqui, number of pumps igual a zero. Eu vou deixar na descrição do vídeo, para você só dar Ctrl-C e Ctrl-V. Salvou aqui, deu um save, tá beleza. Já pode rodar o 2020, que dá uma melhorada aí nos stunters. Se realmente ajudou, se diminuiu os stunters, comenta aí no vídeo, por favor, e se inscreve no canal para ajudar a gente aí. Bons voos a todos!